Não sei se é sonho ou realidade, ou uma mistura de sonho e vida, aquela terra de suavidade que na ilha extrema do sul se ouvida. É a que ansiamos, ali e ali, a vida é jovem e o amor sorri. Talvez palmares inexistentes, alhas longínquas sem poder ser, sombra e sossego deem aos crentes, que nessa terra se pode ter. Felizes nós? Talvez, talvez, naquela terra, daquela vez. Mas já sonhada se desvirtua, só de pensá-la cansou pensar. Sob os palmares, a luz da lua, sente-se o frio de haver luar. Ah, nesta terra também, também, o mal não cessa, não dura o bem. Não é com ilhas e fim de mundo, nem palmares de sonho ou não, que cura a alma o seu mal profundo, que o bem nos entra no coração. É em nós que é tudo, é ali e ali, a vida é jovem e o amor sorri. Fernando Pessoa, para ter um ótimo domingo.